Fique conectado, fique informado, inscreva-se e acompanhe as atualizações do canal do Washington Luiz. Olá pessoal, agora vamos falar de um novo golpe no WhatsApp. Sabe que a melhor maneira de evitar cair nestes golpes é a informação. O caso mais recente já atingiu mais de 200 mil pessoas. O esquema funciona da seguinte maneira. O usuário é atraído pela possibilidade de ativar uma suposta função de videochamada, podendo utilizar com até 5 pessoas simultaneamente. Porém, na tentativa de ativar este novo recurso, o usuário é direcionado para um cadastramento do celular por meio de um SMS pago que contém vírus. Segundo analistas de uma empresa que desenvolve aplicativos de segurança no Brasil. Atenção, este anúncio sobre o serviço falso pode se espalhar tanto pelo WhatsApp quanto pelo Facebook. Através de nota divulgada pela imprensa, o WhatsApp afirmou que não usa o aplicativo para enviar mensagens de atualizações para seus usuários e trabalha cuidadosamente para reduzir as mensagens indesejadas que chegam por meio de seu sistema. A empresa ainda diz que sempre aconselha, em casos como esse, a desconsiderar a mensagem e apagá-la. Compartilhe esta informação. Acompanhe nossas atualizações. Até breve. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.